E ozaunitas! Bem-vindos ao laboratório, muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no laboratório, tchê! Bom, hoje... Hoje é o dia de ficar com cabelo branco, né? Porque, pelo amor de Deus, viu? É um complô da comunidade League of Legends, né? Vocês querem me estressar pra eu ficar com cabelo branco e falar, olha lá, ó, aquele gordinho do laboratório lá, o Dark, ele tá ficando com cabelo branco de tantas tretas que a gente cria. E, cara, se liga só, provavelmente esse aqui foi um dos assuntos mais frustrantes que eu já vi na minha vida, e eu já falo pra vocês, se preparem, viu? Deixa aquele gostei no começo do vídeo e não esquece de se inscrever no canal do laboratório pra não perder nenhum dos vídeos que a gente lança aqui todo santo dia. E vamos lá! Ontem à noite, um perfil que anuncia banimentos de streamers da Twitch surpreendeu muita gente com um banimento bizarro. O Lep, um dos jogadores profissionais de League of Legends mais antigos do cenário, ele foi banido por um mês. Basicamente, ele ganhou umas férias, né? Vamos ser sinceros. Um mês fora, ainda mais nessa época de final de ano, não é tão ruim assim. Embora que pra quem trabalha com internet, ficar um mês fora é muita coisa. Até porque a gente ganha por dia trabalhado. E quando você fica um mês fora, você perde muito alcance também. Acontece que o Lep, ele vazou o número de telefone do Titã. O Titã também é jogador profissional, inclusive tava na Red Candice junto com o Lep. E o Titã foi o campeão brasileiro mais jovem de todos os tempos. Não sei se você sabia disso, né? Ele foi campeão com 17 aninhos. Olha que coisa interessante. Bom, o Lep, ele colocou no nick dele, ao contrário, o número de WhatsApp do Titã. E, cara, não sei por que ele fez isso. Não sei qual foi a motivação que ele teve de colocar o nick ali. Se foi só zoeiro, se ele sabia que dava banimento ou coisa do tipo. Mas não é a primeira vez que o Lep tem problemas com o nickname dele, né? A outra vez, eu até fiquei do lado do Lep, porque a Riot tinha mudado o nick do Lep por conta de algo que ele escreveu relacionado aos Vingadores, né? Tinha saído o filme dos Vingadores, aí o Lep colocou lá um spoiler dele no nick dele. E aí a Riot foi lá e tirou o nick do Lep. A Riot foi lá e resetou o nick dele, basicamente. Eu nunca vi isso acontecer na minha vida. Eu acho que foi um pouco abusivo, inclusive, da parte da Riot pegar e mudar o nick do cara porque ele colocou um spoiler. Tudo bem, por exemplo, o cara colocou um palavrão, xingou alguém, coisa do tipo. Mas eu acho que em relação ao spoiler aí, eu acho que já é muito pesado. Embora que tem umas pessoas que levam muito a sério o spoiler. Tem umas pessoas que, com certeza, vão achar que ele deveria ter sido banido até por conta disso. Mas eu acho que aí já é um pouco de exagero, né? Eu acho que meter a mão na conta do cara e mudar o nick dele por conta disso não é tão positivo. Até porque, nesse caso do telefone, foi muito pior e a Riot não mudou o nick dele, né? Bom, enfim. Acontece que esse tipo de coisa na Twitch, vazar números de telefone ou vazar esses contatos, isso dá banimento mesmo. Isso é uma coisa proibida pela plataforma. Então, por exemplo, você foi lá na sua stream de 30 pessoas que assistem você, você vazou o telefone lá, sei lá, duvidou, tô o meu ou do tio Ramos. Você pode ser banido a qualquer instante por conta disso, entendeu? Independente de alguém denunciar você ou não. Porque é assim que funciona a plataforma e a plataforma tem moderadores que cuidam desses streamers pra banir esses streamers caso eles façam coisas erradas. E isso já aconteceu com streamers famosos brasileiros, como é o caso do Flanalista. O Flanalista já foi banido também, da mesma forma que o Lep foi banido por conta de um alt-tab que ele deu e acabou mostrando o número de outras pessoas. No caso do Flanalista foi sem querer, né? No caso do Lep eu acho que foi intencional. Ninguém vai botar o número de telefone de outro jogador ali no nick de forma não intencional. Vamos ser bem sinceros, né? Bom, eu não sei muito bem o que aconteceu, por que ele fez isso com o Titã e a gente também não sabe se foi o Titã que denunciou o Lep. Porque como eu disse, pode ter sido um moderador que conhece o Lep, porque o Lep é um jogador profissional conhecido internacionalmente, né? Ele virou um meme internacional com aquele meme dele lá, 0 barra 26 ou 24 em 3 jogos e tal. Que virou até caderno, né? Capa de caderno. Eu queria comprar aquele caderno, inclusive. Mas, enfim. Então, o Lep acabou tomando esse banimento por conta disso. Eu acho muito mais por conta dos moderadores terem visto do que por conta de alguém ter feito denúncia. Até porque, vamos ser sinceros, nessas redes sociais, no YouTube, no Facebook, no Twitter e na Twitch, você reportar ali, dificilmente vai dar algum problema, né? Infelizmente, é assim que eu sinto na maior parte das vezes, né? Acontece que o Titã, ele comemorou o banimento do Lep lá no Twitter. Ele deu um RT na mensagem do bot que fala quem tá sendo banido na Twitch e tal, né? E aí que começa o problema, aí que começa a parte frustrante, aí que começa a parte que eu não entendo o que passa na cabeça das pessoas. Muitas pessoas não aceitaram nem um pouco bem essa situação e começaram a simplesmente atacar o Titã, mandar várias mensagens pra ele, fazer uma perseguiçãozinha básica. E eu não tô falando do cancelamento, que é uma coisa que tá muito comum na rede social. Eu tô falando de ameaças pesadas mesmo. Eu tô falando de atentar contra a vida do garoto. Tipo, onde já se viu mandar essas mensagens? Eu não posso colocar essas mensagens aqui no YouTube, porque senão vai dar treta aqui pro meu canal. Eu não posso falar diretamente sobre isso, mas se você quiser, dá uma entrada lá no Twitter do Titã e dá uma vista pra você ver o que que tão falando dele. Tipo, já basta você tá lá, né, jogando o seu joguinho e de repente você recebe 100 mil mensagens porque alguém vazou o seu número de telefone. E aí todo mundo começa a mandar mensagem. E não tem nada, não tem problema nisso, porque a maior parte das pessoas que querem mandar mensagem pra gente são os nossos fãs, né? Por exemplo, se alguém postasse o meu número de WhatsApp em algum lugar, eu tenho certeza que vocês iam querer mandar mensagem pra mim pra falar Caraca, é o Dark, não sei o que, eu gosto muito do seu conteúdo. E eu agradeço muito esse carinho, inclusive, né? No Facebook, recentemente alguém descobriu o meu Facebook, deve ter colocado em algum lugar, porque eu não sei o que aconteceu que eu tô recebendo, sei lá, 200, 300 invites pra amizade todo dia. E a maior parte das pessoas é assim, vem me elogiar, falar um monte de coisa positiva. Eu fico muito feliz, eu me sinto muito querido por conta disso. Mas, às vezes, é complicado, né? No caso de um jogador profissional, você tem aquele contato, por exemplo, com pessoas muito próximas, você tem aquele telefone pra você utilizar com seus familiares, do tipo, e de repente vem uma enxurrada de mensagens, né? Aí é meio difícil de a gente achar isso uma coisa legal, né? Por mais que eu não culpe vocês que querem simplesmente mandar uma mensagem pro ídolo de vocês, né? Bom, e aí, o que que acontece? O Titã, ele perdeu o número de telefone dele, o Lep foi banido por um mês, e agora, nesse momento, tem várias pessoas perseguindo o Titã, mandando várias mensagens, várias ofensas, muito hate, muito assédio. E, cara, é muito triste isso, saca? Tipo, eu entendo que as pessoas, elas tenham ódio pros jogadores profissionais, por conta dos jogadores, às vezes, eles não representarem bem, né? Por exemplo, os caras vão lá pros Estados Unidos, ou pra China, ou pra qualquer lugar, né? Quando vai ter mundial e eles perdem em todas as partidas, voltam pra casa, sendo o último lugar do torneio. É muito triste isso pra nossa região, é muito triste pra galera que torce, pra galera que espera. Eu até entendo a galera que fica puta com isso, que não segura e fala um monte de coisa na rede social, mas eu acho complicado quando, tipo, a pessoa não tem culpa nenhuma do que tá acontecendo, e ela sofrer esse tipo de ataque, sabe? Tipo, o Titã, ele tava de boa no canto dele. Quem começou isso foi o Lep, quem vazou as informações foi o Lep. O Lep que postou lá o nick dele, aliás, postou no nick dele o número de telefone. O Titã tava só de boa. E se o Lep foi banido por causa disso, ele foi banido porque é uma regra da rede social. Cada plataforma tem a sua regra. Como eu comentei aqui no YouTube, eu não posso falar certas coisas, porque senão o YouTube vai cortar o meu alcance. Óbvio que tem muita gente que fala, ah, mas se a ditadura do Family Friend e não sei o que, sendo ou não a ditadura do Family Friend, é assim que funciona a plataforma do YouTube, é assim que o YouTube quer que os canais sejam. E eu tô na plataforma do YouTube, eu acho que é respeitoso até mesmo com a plataforma seguir as regras dela, né? Imagina que eu entrasse na sua casa e não respeitasse as regras dela. Não sei se você tem regra, por exemplo, de entrar com sapato dentro de casa, né? Tem algumas pessoas que tem regra de entrar e ficar descalço, né? Eu não me importo muito com isso, eu uso sandália mesmo, geralmente, mas eu entendo as pessoas que falam, ah, não quero que você entre com sapato porque o sapato veio da rua e vai sujar a minha casa, ou vai dar mais dor de cabeça pra mim limpar depois e coisas do tipo, né? Ainda mais quem tem criança pequena, que anda pelo chão e coisas do tipo. Aí imagina, você tem essa regra e chega um maluco dentro da sua casa com o pé todo sujo, de um sapato zoadaço da chuva e sai andando pisando em tudo e marcando tudo, saca? É meio chato isso, né? Então a gente tem que seguir, toda casa tem sua regra, o YouTube tem sua regra e a Twitch também tem as regras deles, que é bem diferente, inclusive, das regras do YouTube. E se o Lep desrespeitou uma regra, a culpa não é do Titã, a culpa é do Lep, que desrespeitou a regra em primeiro lugar. E se ele for banido por um mês, é o tempo que a Twitch vai julgar procedente. E por mais que você goste do Lep, você ficar falando essas coisas pro Titã, achando que o Titã é culpado, sendo que o Lep que quebrou uma regra é ruim até mesmo pro próprio Lep, porque às vezes o Lep fez isso na brincadeira, ele não queria uma treta com o Titã. E vocês estão criando essa treta agora. E o pior de tudo, cara, é que pode ser até que isso gere uma treta maior ainda pro Lep, que ele seja banido permanentemente da Twitch, por conta das ameaças que o Titã tá recebendo agora. E olha, vou falar pra vocês, já rolou muito banimento permanente na Twitch por situações desse tipo. Então, é muito complicado essa situação toda. E cara, eu não entendo, sério, eu não entendo. Isso me deixa muito frustrado, isso me deixa muito triste, porque é aquela situação, saca? Tipo, você tá de boa no seu canto, você não fez nada, e de repente, tipo, você tá sendo ameaçado por várias pessoas, várias pessoas atentando contra a sua família, falando um monte de coisa por conta de algo que você nem teve culpa, sabe? Que você não fez nada, saca? Muito triste esse tipo de situação. E eu faço das palavras do Saci as minhas, cara. Porque eu acho que não tem explicação melhor pra o que tá acontecendo do que o que o Saci falou. Tá aí na tela pra você ler. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui, você é uma pessoa maravilhosa. Um grande beijo, um grande abraço, e perdão por te deixar estressado hoje, né? Pelo menos eu fiquei estressado com essa situação, cara, mano, cada porcaria que a gente tem que ler, né? Bom, enfim, um grande beijo, um grande abraço, e até depois.